Portal do Arrocha E é o Albi Boy Tocando em seu coração Albi Te dei meu coração Já mandei cartas, te dei flores E você ainda quer brigar comigo Eu me humilho, eu me declaro E você em troca só me dá castigo Eu não aguento não E meu pobre coração Hoje eu acordei mais cedo Me olhei pelo espelho e vi Tava morrendo de amor Quando eu digo que é verdade Você diz estou mentindo Eu resolvi parar Dar um basta nisso de uma vez por todas Por favor não ligue Já estou com outra Que me dá carinho, amor e atenção E você não deu não Sua mãe falou Que quando me perdesse iria dar valor Falei que não é dignado O meu amor pagou pra ver Quebrou a casa Quebrou a casa E você em troca só me dá castigo Eu não aguento não Eu não aguento não E você não deu não Sua mãe falou E quando me perdesse iria dar valor Falei que não é dignado O meu amor pagou pra ver Quebrou a casa Quebrou a casa Pagou pra ver Quebrou a casa Pagou pra ver Quebrou a casa Quebrou a casa Quebrou a casa Quebrou a casa Quebrou a casa